Pois é, enfim, chegamos em outubro, mês de Nossa Senhora, essa mãe que nunca nos abandona. Graças a ela, nós estamos aqui e é a ela que a gente tem que render homenagem esse mês. Aliás, Ju, você conhece a parábola de vida e morte da mãe feliz? Aí, tá mais uma história que eu não conheço e você vai me contar, né? Por favor. Era uma vez uma mãe que estava prestes a começar a sua vida com seus filhos. Ela então parou, orou e perguntou ao anjo durante a sua oração. Bom anjo, o meu caminho será longo e será feliz? O anjo lhe respondeu em oração que sim, o seu caminho seria muito longo, porém seria repleto de tristezas, de algumas mágoas, mas os seus passos serão os mais alegres de todo mundo. E a mãe então, tomada por aquele bom sentimento, iniciou o seu trajeto com seus filhos. No primeiro dia o sol banhava a terra e ela se sentia muito feliz. Ela vivia para os seus filhos, então ela colhia para eles, ela brincava com eles, ela ensinava e assim transcorreu o primeiro dia. No final do primeiro dia a mãe orou mais uma vez agradecendo a Deus, dizendo que aquele tinha sido o dia mais feliz de sua vida, porque ela pôde compartilhar aquele dia com seus filhos. No segundo dia, fortes nuvens, pesadas nuvens chegaram e cobriram a terra. E essas nuvens derramaram muitas águas sobre a terra. Os filhos estavam com muito frio e muito trêmulos e soluçavam sem parar. A mãe então, pegou a sua própria túnica, envolveu os seus filhos e os protegeu. Ao final da tempestade os filhos disseram, Oh mãe, muito obrigado. A senhora nos protegeu e com a sua ajuda nós sabemos como enfrentar agora as dificuldades da vida. E então veio o terceiro dia. Nesse terceiro dia, durante a caminhada eles se depararam com uma montanha. E eles precisavam subir essa montanha. E então a mãe incentivou os filhos, vamos que nós vamos conseguir chegar ao topo. Porém a jornada era longa, pesada, cheia de obstáculos, abismos para serem transpassados, pedras que rolavam. Os filhos estavam cansados, a mãe estava quase morta de cansaço. E mesmo assim a mãe incentivava, vamos, vocês conseguem. Ao final do dia eles conseguiram atingir o alto da montanha. Os filhos abraçaram a mãe e disseram, Mãe, sem a sua ajuda nós não teríamos chegado aqui. E nesse caso ela ensinou então a coragem. Exatamente. Essa mãe então, no final do dia, orou mais uma vez para agradecer e disse que aquele tinha sido melhor que os dias anteriores, porque ela pôde ensinar a coragem e a determinação para os seus filhos. E então o tempo foi passando, passando, os obstáculos da vida se sucedendo. E o tempo passou e a mãe não percebeu que os seus cabelos foram ficando brancos, a pele foi ficando enrugada, ela foi ficando cada vez mais fraca, mas os filhos sempre ao lado dela. Até que chegou um dia, a mãe chamou os filhos e disse, Meus filhos, agora eu preciso partir. Os filhos disseram, não mãe, nós vamos com você. A vida toda sempre foi assim, aonde você for, nós iremos contigo. Ela disse, não, dessa vez não. Vocês estão formados, vocês têm a vida de vocês e tudo que eu ensinei está no coração de cada um. Para onde eu vou agora, vocês não podem ir nesse momento. Um dia a gente se encontra. E então a mãe se levantou com a voz fraca, com o corpo ainda fraco, e seguiu sem os filhos. Na sua frente, duas portas se abriram e lá de dentro uma voz disse, Venha mãe, você cumpriu a sua tarefa e venha ficar ao meu lado. A mãe então entrou por essa porta e os filhos não mais viram a mãe. Porém, o momento que era para ser de grande tristeza foi de grande alegria, porque eles lembraram de todos os ensinamentos daquela mãe e que ela estava viva no coração de cada um deles. E eles então disseram, tudo o que nós aprendemos, nós vamos passar para os nossos filhos, que passarão para os seus netos, e assim o legado de nossa mãe será perpetuado de geração em geração. E não é isso que a gente faz hoje em dia, com o exemplo e o carinho de nossa mãe? Exatamente, aprendemos com a nossa mãe, com a mãe Maria, mãe de Jesus, né? Ela nos ensinou tanto. E assim, nessa história de Jesus, nós aprendemos realmente que a mãe nunca abandona seus filhos. Muito bem dito, a mãe nunca abandona seus filhos. Por isso, salve Maria! Salve Maria!